Auto Global, com surpresa pra você que tá querendo o Chevrolet Zero Quilômetro. Vem aqui fazer o test drive que você vai se apaixonar, viu? Aliás, o Bento vai me dar alguns bons motivos pra você vir comprar o seu Chevrolet Zero Quilômetro aqui. Primeiro, traz o seu usado que tem troca com troca, inclusive. Outro bom motivo, Bento. Nós estamos vendendo barato, barato e barato. Barato porque IPI baixou, barato que CMS baixou e barato que a Auto Global tem preços especiais. Você fez um acordo aí com o banco que a gente... Aí para o financiamento. Corsa, duas e quatro portas, com juros subsidiados a R$ 1,98, com entrada. Bom, então quem tava namorando... Vinte e quatro meses. Pra pagar em vinte e quatro meses? Quem tava querendo o Corsa Wind, gente, é esse aqui, olha. Agora com taxas de R$ 1,98 aqui na Auto Global pra você, hein? Perfeitamente. E pré-fixado em vinte e quatro meses. Até vinte e quatro meses. Em até vinte e quatro meses, com facilidade pra você. E outra, é tudo na pronta entrega, tem na cor que você quer, pode vir experimentar o carro. Um atendimento especializado, tá? Que o pessoal aqui te vende direitinho o carro que você quer, avaliando bem o seu que tá em casa, hein? Traz pra cá, viu? Tem aí o Vectra também. Todos os outros da família, a Corsa inteirinha, duas e quatro portas. Duas e quatro portas. Né? É só vir que você vai fazer um bom negócio com certeza aqui na Auto Global, viu? E eles são abertos de segunda a sexta, das oito até as dezenove. No sábado também abre até as dezesseis horas. No domingo, vem fazer o seu test drive até as quinze horas da tarde. E o endereço qual é? Rua Barão de Ladário, seiscentos e setenta, no Braz. Uma travessa da Rua Oriente. Telefone? 2306000. Quer comprar? Pra não esquecer, 2306000. Comprar com segurança na Auto Global, aproveite.